A CIDADE NO BRASIL 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 Estou filmando de muito longe com o zoom por isso a máquina fica tremendo Opa, opa, opa E vocês, não querem molhar os pés? Vamos ver o Robert pra você ver se faz a Tia Pedra? Não era isso que a Tia Pedra queria? Olha aí Vá, vá! Opa! Lambeu, queria ver qual era o sabor Será que já está satisfeita? Tia Pedra, a Tia Lambeu a água do mar? Lambeu a água do mar? E qual é o sabor? Salgado Salgado? Tem certeza? Tem certeza Primeira vez que o senhor experimentou a água do mar? Segunda? Muitas vezes Muitas? E por que o senhor lambe a água? Porque gosta da pessoa ali Eles estão apreciando o mar E quem não aprecia, né? Elas estão olhando Ah, tem gente nadando lá aí É assim Ela quer entrar Tomara que o mar não me pegue aqui Tomara que o mar não me pegue aqui Tem que ficar de olho Opa, alcançou Elas querem molhar os pés A mãe está de meia A mãe está de meia Mas ela diz que assim mesmo ela quer entrar Ela vai a região Opa! Tô corajosa O Robert O Robert Robert, vai mais Vai mais Não quer ir mais lá? O que? Não quer ir mais lá na água? É É É É Enquanto eles sobem A mãe e a gente e a Pedro estão lá Brincando na água Ai Ai Se eu não tomar cuidado a água não alcança Pronto Vamos voltar Eu tô me afastando aqui porque A água está chegando perto de mim Olha aí Fim de tarde Quase anoitecendo O Robert e o Cristina já estão guardando uma coisa Enquanto isso Edith e Pedrinha Andam pela praia Elas Subindo morrinho Pronto Hora de entrevista Como é que vai o passeio? Vai bem? Tá tudo bem? Não estão cansando muito não? Não É Então Vamos adiante E vamos embarcar que agora chegou Ao final a nossa viagem Robert agora pôs um calção Dizia ele que quer entrar na água Hein Robert? 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 Eu sou? Eu sou Robertinha? Você vai entrar na água? Olha eu pretendia mas agora foi dispensado Ah é? Quem quer entrar se quiser dar uma entrada eu mostro Não, 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 não Me dou por satisfeito Voltou Voltou Ok Valeu a intenção Tchau 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 Tchau